O democrata Joe Biden vence a votação no Colégio Eleitoral e se torna formalmente o vencedor da eleição presidencial dos Estados Unidos. Mais uma vez, na América, o império da lei, a Constituição e a vontade do povo prevaleceram, disse Joe Biden. Depois de obter um recorde de mais de 81 milhões de votos, a votação do Colégio Eleitoral, nessa segunda-feira, foi uma formalidade importante frente aos ataques de Donald Trump ao processo eleitoral. O democrata Joe Biden teve 306 votos no Colégio Eleitoral contra 232 do republicano Donald Trump. Biden argumentou que, apesar das ações de Trump terem ameaçado as normas democráticas fundamentais, incluindo a transferência pacífica do poder, o sistema de governo dos Estados Unidos permanece intacto. Joe Biden e Kamala Harris, a primeira mulher negra e de origem asiática-americana a se tornar vice-presidente eleita, tomarão posse em 20 de janeiro.